Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu vou dar continuação na série O Segredo do Segredo e vou falar para vocês três formas de eliminar a energia negativa, ok? Se você quer aprender, fique comigo até o final desse vídeo e agora roda a vinheta! Bom, a primeira coisa que eu tenho a falar é que se você é preconceituoso, se você tem alguma crença religiosa muito forte se você acha que o que eu vou falar aqui tem algo a ver com religião e vai comentar, fazer comentários relacionados a preconceito, a religião a... o seu ponto de vista por você ter uma crença negativa de religião muito forte, por favor, não assista esse vídeo, ok? Esse vídeo é para pessoas que têm a mente aberta, pessoas que acreditam na ciência e na física quântica pessoas que já passaram desse nível de preconceito religioso e sabem que esses conhecimentos foram passados de geração para geração e que realmente funcionam, ok? Lembrando, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com esoterismo, não tem nada a ver com espiritismo não tem nada a ver com macumba, nada a ver com nada disso, é ciência então se você quer aprender, eu vou passar agora 3 maneiras de você limpar a energia negativa do seu ambiente, do seu corpo e começar a vibrar positivamente a primeira dica é muito simples e muitas pessoas conhecem que é uma planta chamada arruda a arruda, ela tem propriedades em que ela absorve a energia negativa do seu corpo e ela suga essa energia para ela como você pode fazer? Você pega um galho de arruda e você passa pelo seu corpo carinhosamente como se você estivesse fazendo um carinho em você mesmo passa pelo seu corpo, seu corpo todo, principalmente no peito, na cabeça passa a arruda por uns 5 minutos no seu corpo e depois você descarta a arruda em um lixo comum vai te ajudar muito a eliminar a energia negativa do seu corpo e a segunda maneira chama-se sal grosso misture 2 a 3 colheres de sopa de sal grosso em um litro de água e você pode tanto usar colocando seus pés na bacia para eliminar a energia negativa do seu corpo quanto pegar essa água e sair derramando nos cantos da sua casa vai eliminar a energia negativa também e o terceiro ponto é o mais simples e um dos mais eficazes que é através da respiração quando você faz respirações lentas, mais ou menos assim lentas e profundas durante 5 a 10 minutos isso atua no seu campo eletromagnético, na sua áurea como você preferir chamar, limpando e purificando tudo então está aí 3 formas de você eliminar a energia negativa da sua casa e do seu corpo espero que você use com sabedoria bom, gostou dessa dica? compartilhe com seus amigos é uma forma de você fortalecer o canal e ajudar quem também está precisando dessas informações dá um like se você gostou se você é novo no canal inscreve-se agora para receber os próximos vídeos dessa série em primeira mão e por hoje é isso você pode clicar aqui, ser direcionado para o meu site e vai baixar um modelo de carta para o universo um modelo de e-book para que você possa aprender a aplicar a lei da atração na sua vida ok? por hoje é isso forte abraço do João Everton Rodrigo nunca se esqueça o sucesso está na sua mente ataca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Tchau.